C.I.E.L.3, as ações de Cielo, quem aí tem C.I.E.L.3? Neste vídeo iremos continuar a nossa análise técnica e a nossa análise gráfica dos papéis C.I.E.L.3. Meu nome é Roberto Fernandes, você está no canal Milhão, este canal que fala de Bolsa de Valores, Renda Variável e Economia. Todo dia tem vídeo novo, então se inscreva no canal, já ativa esse sininho, compartilhe os vídeos e comente os vídeos, porque eu gosto bastante de ouvir vocês, as percepções de vocês, os sentimentos de vocês. E agora chegou a hora de C.I.E.L.3. C.I.E.L.3 nos últimos tempos tem dado alguns sustos em nós, né? Mas pelo jeito está tomando um rumo positivo. Para vocês terem ideia, essa semana aqui, os papéis C.I.E.L.3 abriram a semana no pregão do dia 6 de julho, cotados a R$ 4,85 e fechou o pregão de ontem cotados a R$ 4,92, então bastante estável nesta semana aqui. Neste vídeo também vou compartilhar com vocês as últimas notícias sobre C.I.E.L.3, sobre Cielo, e veio notícias boas ultimamente porque foi aprovado recentemente a emissão de moeda eletrônica pela Cielo e também recentemente houve aí a liberação por parte do Banco Central para aquela operação em conjunto com o Facebook e com o WhatsApp. Vocês estão lembrados? E na sequência, como de costume, vamos sim fazer uma análise técnica e uma análise gráfica de C.I.E.L.3. Se você tem, fique até o final deste vídeo, então, meu amigo do canal 1 milhão. Primeiramente, eu quero compartilhar com vocês essa notícia que saiu ontem, dia 10 de julho de 2020, sobre Cielo, C.I.E.L.3. Peguei como referência aqui este site Money Invest. Cielo, C.I.E.L.3, recebe aval do Banco Central para ser emissora de moeda eletrônica. Uma notícia muito curtinha que eu quero ler para vocês aqui em um minuto. A Cielo C.I.E.L.3 foi autorizada pelo Banco Central para ser emissora de moeda eletrônica. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Com essa autorização, a credenciadora de maquininhas de cartão terá mais autonomia. A Cielo ampliará a sua gama de serviços, emitir cartões pré-pagos e prestar serviço de carteiras digitais. A plataforma Cielo Pay possui mais de 100 mil clientes entre usuários e contas digitais. Poderão receber recursos por meio de transferências eletrônicas como TEDs e Docs. Bem legal então, hein? Para fechar, que eu falei que era bem curto mesmo, né? A autorização é positiva para Cielo, que vai ter mais flexibilidade para entrar em outros meios de pagamento e tentar mitigar os riscos de disrupção tecnológica. Destaca a equipe de análise da XP Investimentos. Isso foi um fato interessante que foi veiculado na mídia essa semana aqui. Aliás, ontem, né? Bem recente a notícia, né? E nós já estamos aqui no site ADVFN com Ciel 3 na tela em um gráfico temporizado em seis meses com quem dos diários. Já tomei a iniciativa aqui de fazer umas marcações no gráfico que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Perfeito? Vamos lá então. Primeira coisa. Linha azul do gráfico a R$ 5,07. Marquem bem esse valor. R$ 5,07. Porque o último preço do pregão de ontem fechou em R$ 4,79. Ou seja, aqui existe uma resistência bem intensa em Ciel 3 que já vem desde aqui de trás, desde o mês de abril e o preço está batendo e voltando, batendo e voltando nessa resistência aqui, ok? Outro fato importante também que eu quero lembrar aqui para vocês nos dois últimos vídeos que nós fizemos sobre Ciel 3 nós chamamos atenção para este padrão gráfico aqui que eu estou circundando nesse momento aqui que se chama 3 corvos, que é um padrão bem negativista que surgiu em Ciel 3 e olha aqui, meus amigos, o que é a análise técnica, né? Os preços ficaram aqui embaixo, estão tendendo a ficar aqui embaixo depois que apareceu esse padrão negativo aqui de nome 3 corvos que nós falamos nos dois últimos vídeos. Dá uma olhada lá se vocês estiverem com tempo tem inclusive os corvos desenhados nas capinhas do vídeo, tá? Mas o fato é o seguinte, né? Mas a boa notícia é a seguinte eu encontrei aqui um possível triângulo de alta um triângulo ascendente aqui que está para romper na semana que vem tudo leva a crer pela temporização gráfica do triângulo que eu desenhei aqui, ok? Ele é um triângulo ascendente, perfeito? Se ele romper, ele vai conseguir levar esse preço aqui para cima desta segunda resistência aqui na casa dos R$5,93 ou seja, R$1 para cima do preço que fechou ontem, meus amigos. Lembro vocês que se esta resistência aqui de R$5,06 for rompida existe aqui um belo de um gap até os R$5,36 então vai voar esse preço aqui tendendo sim a nossa primeira resistência aqui na casa dos R$5,93 Lá em cima o alvo técnico desta ação CIL3 é R$7,40, ok? R$7,40 Se por algum motivo esse preço aqui pipocar na semana que vem, tá? Por algum motivo de segunda onda de Covid para algum motivo político que foge dos nossos estudos técnicos e estudos gráficos, tá? Que nos faz errar, né? Porque nós não conseguimos prever esse tipo de incidente na Bolsa de Valores que aliás não é nem na Bolsa de Valores é extra Bolsa de Valores mas que influencia o preço das ações esse preço então pode chegar aqui nesse suporte aqui na casa dos R$4,20, ok? Então temos um plano para CIL3 na semana que vem, tá? No melhor dos mundos, então a gente vai buscar sim o preço de R$7,40 Faço uma ressalva para vocês, tá? Tomem nota, por favor Se vocês quiserem colocar um stop loss na operação da semana que vem para quem for entrar em CIL3 coloquem na casa dos R$4,79 uma opinião, tá? R$4,79 foi a mínima do candle de ontem, tá? Da sexta-feira, 10 de julho de 2020, tá? Prestem atenção com os stop loss coloquem todas as operações de vocês porque o mar não está para peixe e porque existe muita euforia na Bolsa de Valores atual e eu confesso para vocês que onde tem euforia tem o meu medo junto, tá? Muito cuidado não entra em barco furado não entra em euforia põe stop loss sim porque nós não temos o controle sobre Bolsa de Valores e nós não temos o controle sobre CIL3 ou qualquer outro tipo de ação da Bolsa de Valores, ok? O que nós fazemos aqui é um estudo gráfico um estudo técnico sério baseado em ciência baseado em estatística mas que nós temos ressalvas e nós costumamos errar aliás, as notícias nos fazem errar meus amigos do canal Milhão então, todo cuidado é pouco, hein? Conto com vocês Simbora, então, para a nossa análise técnica então, CIL3 vou plotar aqui o volume jóia gosto do volume gosto muito desse volume explico por que em termos técnicos para vocês, tá? decréscimo de volume na formação do nosso possível triângulo isso aqui é uma premissa técnica bastante fundamentada em ciência, tá? que diz o seguinte sempre quando houver uma figura gráfica de nome triângulo haverá uma tendência de redução do volume durante a formação do padrão gráfico seguido de um aumento de volume próximo ao rompimento do padrão vocês conseguem identificar isso aqui que eu estou falando para vocês aqui? então, meus amigos vejam só que a análise técnica está jogando a nosso favor na semana que vem eu já vou plotar aqui na tela o OBV, tá? on balance volume sensacional o OBV OBV numa crescente OBV num canal de alta que legal que jóia então então fortalece ainda mais o nosso argumento técnico de que existe maiores possibilidades desse preço ir para cima do que ir para baixo na semana que vem vamos entrar aqui em índice de força relativa índice de força relativa não é bom nem ruim, tá? porque ele está estável aqui na casa dos 55 mais ou menos do indicador ele mostra um grande equilíbrio entre compradores e vendedores mas tendendo 10% aí para os compradores que estão tentando jogar esse preço essa força compradora jogar esse preço para cima vamos analisar agora o estocástico estocástico também é bastante interessante porque ele pingou aqui com suas duas médias móveis no nível de 80 pingou e saiu em preto e mais espesso aqui para vocês conseguirem enxergar melhor ele pingou aqui na linha de 80 o correto seria ele ter entrado aqui na zona de sobrevenda e depois ter saído mas pingou deu sim um sinalzinho de compra aqui então em CIL3 antecipado nesse candle aqui acreditando então no rompimento desse triângulo ascendente na semana que vem vamos finalizando a análise aqui então meus amigos com o momentum o momentum vai totalmente contra tudo que eu preguei para vocês até agora e tudo que a análise técnica e a análise gráfica que nós falamos até agora ele vai totalmente contra dizendo o seguinte olha esse preço vai para baixo tá meus amigos essas foram as colocações do canal milhão essa semana para vocês sobre CIL3 uma vez que já fazia algum tempo que nós não analisávamos os papéis das ações ordinárias de Cielo Cielo S.A. vocês concordam comigo ou melhor vocês concordam com o momentum ou concordam com a análise gráfica e o estocástico e mais índice de força relativa postem aí embaixo nos comentários então se vocês não são inscritos no canal eu faço um convite para vocês se inscreverem no canal e principalmente compartilhar com todos os nossos amigos do canal milhão a estratégia de vocês vocês estão no curto no médio ou no longo prazo ou vocês estão fora de CIL3 postem aí embaixo nos comentários então e continuem conosco meus amigos do canal milhão até a próxima tchau tchau